A respeito das políticas, como o senhor vê, analisa as políticas afirmativas para a questão do negro? Bom, as políticas afirmativas que criaram tanta polêmica nos últimos seis, seis, oito anos, criaram que é uma demanda da sociedade, uma demanda de um segmento importante da sociedade Eu diria que a política pública não é uma demanda simplesmente da população negra A política de ação afirmativa é uma demanda dos brasileiros que se deram conta que as coisas têm que mudar Que o preconceito cria vítima, que os negros estão com um problema atrás muito grande Existe um abismo em matéria de educação entre negros Que as ditas políticas universalistas não vão poder preencher que eram precisas políticas focadas específicas Nesse sentido que se entrou no debate das políticas de ação afirmativas Que infelizmente foram tudo banalizado pela palavra cota Porque a ação afirmativa pode ter várias modalidades, não apenas cota, não E que, na realidade, estão mudando a sociedade Você pensar que nós temos no Brasil, de acordo com a estatística, cerca de 100 universidades públicas Que entraram nas políticas de afirmativa Você pensar que essas 100 universidades mais não são dirigidas por negros Essas universidades são dirigidas por brancos Brancos que entenderem que a sociedade tem que mudar Então, é uma política que vem fazer a diferença Que vem, na realidade, acelerar o processo de integração Da população negra, da população indígena E dos pobres também Porque tem universidade que trabalha também com cotas Para branco da escola pública Tudo isso é resultado do debate sobre a ação afirmativa Além das políticas de ação afirmativas Quais outras saídas, quais outras soluções Nós podemos aqui conversar com a nossa audiência Para que se extingua, ou pelo menos combata, o preconceito no Brasil Eu acho que, além das políticas de ação afirmativa A sociedade tem que trabalhar também com as políticas macro-sociais Ou que algumas pessoas chamam de política universalista Tem que melhorar, por exemplo, o nível da escola pública Investir na escola pública Pagar bem os professores, laboratórios Segurança na escola Tudo o que essas escolas precisam para melhorar Tem que implementar políticas também macro-sociais Que contemplam o resto da sociedade Todas as camadas da sociedade brasileira Independentemente da cor, da raça, do sexo E da religião, do sistema de saúde Como o SUS que nós temos É uma política universalista E renda mínima Aproveitar quem? Todos os pobres, negros e brancos São políticas também macro-sociais Então, além das políticas públicas Que têm um caráter universalista Ou macro-sociais Precisam também trabalhar com as políticas focadas Algumas pessoas podem até considerar Como uma discriminação Ao contrário Como as pessoas dizem Mas essa discriminação ao contrário Ela é positiva Ela é positiva Porque ela é que vai diminuir o abismo Entre os negros Enquanto grupo Enquanto indivíduos Os brancos Enquanto grupo O abismo As pesquisas mostraram Que sobre a totalidade Da população brasileira Apenas 5% de negros Têm um diploma universitário Quando você vai diminuir essa diferença? Em quanto tempo? Se você não praticar O que eu chamo de discriminação positiva? É como você ser um milionário Um exemplo Talvez Que não é Um grande exemplo Mas que ajuda para entender De repente seus filhos Não tiveram o mesmo desenvolvimento na vida Alguns Se tornaram ricos Enquanto você Enquanto ele Os outros ficaram na pobreza No momento de distribuir a sua riqueza Se você quer reduzir um pouquinho o abismo Entre seus filhos Você vai praticar Uma discriminação positiva Vai dar um pouquinho mais Para aquele que não conseguiu nada na vida Dar menos para aquele Para reduzir o abismo entre eles Você teria Uma discriminação positiva Mas essa discriminação Reduz o abismo Entre seus filhos Conexão Jesus